Rio Preto A gente pegou uma trilha aqui Não acerta, né? Você vai ter que andar mais um pouco Até chegar lá no Rio Preto Aí eu vou pelas pedras Por carro Tem um brother vindo ali Aí a gente veio pela trilha errada Mas vai dar lá do mesmo jeito Só que a gente vai ter pelas pedras Vizcala Rio Preto Lá embaixo Não posso cair, né, velho? O brother ali, Alan O brother ali, Alan Vamos ali E esse vai pro canal, hein, esse vídeo aqui Na trilha com o Didi Canal no YouTube Dá pra tomar um banho aqui tudo, se quiser Olha o parceiro Alan ali, ó Ele é namorada dele É, bora continuar A trilha pro Rio Preto Deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui Tem que chegar lá do outro lado Tem que chegar lá do outro lado E por aqui mesmo Rio Preto Rio Preto Tá chegando Tá chegando Olha como tá bombando aqui Nossa Rio Preto Chapada Diamantina Vale do Capão Show, hein Chega lá E aí E aí E aí Cachoeira Cachoeira do Rio Preto Cachoeira do Rio Preto Tá boa pra tomar um banho Uma massagem no corpo Ficar debaixo da cachoeira é bom Olha a trilhazinha que eu fiz Pra chegar aqui no Rio Preto A gente veio de lá de cima Olha a trilhazinha que eu fiz Tchau, tchau. 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 Rio Preto. Tchau. 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 Oh, é lá.